Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Tela a Tela. Muito obrigado pela presença. Vamos aí, então, hoje, quarta-feira, a nossa convidada. Ela já nasceu no Rio de Janeiro, foi para a Minas, foi para a Bahia, foi no Morro de São Paulo. Hoje está em São Paulo. Ela é atriz de teatro, TV e cinema. Muito carinho. Fernanda Viacapa. Oi, Fernanda. Oi, Jarbas. Boa noite. Boa noite para quem estiver por aí. Obrigado, obrigado por ter aceito o meu convite, de estar aqui comigo. Antes de a gente começar o nosso bate-papo, lembrar que o PicPay apoia esse programa, esse Tela a Tela. O PicPay é um aplicativo que você, como está na descrição aqui do vídeo, você baixando esse aplicativo, na primeira transação com o seu cartão de crédito, não importa a bandeira, você ganha R$10. No PicPay você parcela, paga, recebe, transfere, faz tudo e não paga nada. É muito bom. Vai lá, PicPay. Muito obrigado pelo apoio. E agora vamos continuar com a nossa amiga Fernanda Viacapa. Fernanda, como é que está sendo essa pandemia para você, como atriz? Você fez agora há pouco tempo, na semana passada, semana retrasada, o espetáculo online com a direção do André Garoli, onde tinha você no elenco, a Camila Anjos e eu, o Circo. Memórias não inventadas. Isso. Foi a primeira experiência online, tu ou não? Então, eu, na verdade, foi o que eu me senti menos online, até o que eu fiz umas outras coisas, fiz outras leituras, né, lá na rede de leituras que o Marcelo Aron e o Thiago Aguanezi organizam, que são leituras teatrais online, né. Então, eu fiz lá, e as crianças, que era a direção da Noemi Marinho, depois eu fiz um outro texto, que era a direção da Isadora Ferriti, quase nada. E lá era assim, tipo, uma coisa no Zoom, né, e também fiz uma, o Sonho de Uma Noite de Verão, também fiz lá. Então, era uma coisa meio Zoom, aquela coisa que você se sente um pouco um azulejo, né, ali um pedacinho ali daquela, da tela e tal, é meio estranho. E fazer o Memórias Não Inventadas foi uma delícia, foi assim, tipo, foi muito gostoso, assim, depois de seis meses, pisar no palco, né, porque a gente fez online, mas a gente fez num teatro. Fez parte do festival que a Prefeitura promoveu, chamava Palco Presente. Então, espetáculos já existentes, né, esse espetáculo Memórias Não Inventadas, a gente já ficou em cartaz desde 2016, né, foi em 2016 que a gente estreou, aí 17 a gente fez outra temporada, em 2018 participamos de um outro festival. Então, foi ótimo, né, e fazer, e foi interessante porque a gente fez com duas câmeras, né, uma câmeras parada, depois a outra mais em movimento, chegava mais perto da gente, e tal, então, eu adorou. Apesar de não ter o público, de você não sentir, né, as reações, o público, e no final o aplauso, depois a gente ficou para um bate-papo, aí sempre tem comentários, conversas, perguntas, né, então eu achei muito interessante, inclusive porque, eu acho que não vai substituir o teatro, né, eu acho que é um outro jeito, eu acho que até quando tudo voltar, eu acho legal, assim, sentando no teatro, pelo menos umas, duas sessões por mês, você possa fazer online também, sabe? Porque aí pessoas que não estão aqui em São Paulo, sei lá, que estão no interior, que estão em outra cidade do Brasil ou do mundo, possam assistir também a peça, entendeu? Então, eu acho muito, achei interessante. Ah, que bom, Fernanda, que bom. Tem outros projetos online, não? Online, então, agora estão rolando uns editais, né, eu coloquei de novo o Memórias do Estão Inventados, para vocês me faz mais um pouco, e tem esse espetáculo, e as crianças, que a gente fez essa leitura, né, na rede de leituras, mas a ideia é a gente fazer no palco mesmo, a Noemi e o Marinho quer fazer no palco, eu acho que realmente é diferente, né? Ah, mas é, né, Fernanda, eu fico imaginando assim, é legal fazer online, mas dá uma sensação, sei lá, de um ensaio geral, de repente. Então, como no Memórias, como a gente fez, eram três sessões, não era uma coisa assim, aí vamos filmar a peça, não, era uma coisa ao vivo. É, então, era ao vivo, então você vai, vai começar, tocou o sinal, aí vai começar, então, né, teve o primeiro dia, teve o segundo dia que tudo deu um pouco errado, e o terceiro dia foi ótimo, porque aí a gente foi ajustando as coisas que deram erradas nos outros dias, né, e aí foi só, assim, tipo aquela coisa, já do terceiro, de se sentir mais presente, né, achei que funciona desse jeito, eu não me senti filmando a peça, talvez se fosse uma coisa assim, como numa filmagem você se sente, você filma várias vezes, né, vários takes, aí de um plano, de outro plano, aí para, troca isso, troca aquilo, deu errado, volta, nessa não, era a peça do começo ao fim, ao vivo, né? Sim, é, porque você vai gravar um comercial, você vai gravar uma novela, putz, você errei, desculpa, né, volta, indita, tal, aquilo, não sei o quê, é, o gostoso do teatro, eu acho que é isso, né, é você estar vivenciando ali o teu personagem, e se errar, se vira. Se vira. Se vira. E é muito louco, porque 30 segundos, 20 segundos, parece uma eternidade, né, parece uma eternidade. Eu, algumas vezes, né, me deu branco em alguns espetáculos, eu lembro que eu fazia um espetáculo com o Raul Cortez, e com a Elisângela, cultura artística, uma culturinha. E no primeiro dia também, foi ótimo, no segundo dia foi ótimo, no terceiro dia me deu um branco geral, não lembrava de nada. O Raul Cortez, ele me fritava ali com os olhos, ele me olhava assim, fala o texto, criatura, fala o texto. Aí que eu me apavorava mais ainda, eu sei que a peça, assim, perdeu bons minutos esse dia. E o Raul, é o Raul, né, mas é assim, foi uma escola também para mim. Eu acho que essa coisa do tempo, né, de haver estado no palco, fazendo, sem voltar, se virando ali como pode, é o gostoso. do teatro. É, mas você sabe que até quando eu dou o filme, é, sei lá, se ninguém corta, eu vou fazendo, mesmo que eu errei, continua, cai o negócio, falta um pouco com o teatro, caiu, improvisa alguma coisa, aí cutuca o outro, aí o texto continua, se o diretor mandar parar, eu paro, se não, vai inventando, né? O que era assim no teatro era o Enio Gonçalves, o Enio, não sei se você chegou a conhecê-lo. Sim, eu trabalhei com ele, eu fiz o... Ele é uma pessoa muito maravilhosa, muito bom ator. É, ele fez seu pai numa minissérie lá da TV Cultura. E teve uma vez que ele deixou cair, ele fez um espetáculo no grupo Tapa, que era a Raposa do Café. É, né? E ele segurava alguma coisa que essa coisa caiu, e fez um barulho estrondoso. Do jeito que ele estava, ele ficou. Não era com ele. Não era com ele. Foi assim, que pariu, né? Que domínio, o cara que tinha ali. E assim, normal, caiu. Ele abaixou, pegou com toda a calma do mundo. Todo mundo, assim, percebeu que caiu, que todos olharam. É, tem que fingir que não caiu. Caiu, fez barulho, né? Reage. Aí depois o camanilho dava muita risada. É. Fernanda. Eu acho que é um pouco assim, que às vezes, no teatro de rua, principalmente, né? Que tem essa interferência do público, não sei o quê. Então, você vai reagindo a tudo, né? Não tem como você disfarçar. Ai, não está acontecendo nada. Não, está acontecendo um monte de coisa. Então, tem que aproveitar, né? Vem cá, Fernanda, você faz muita televisão, muito teatro e muito cinema, né? Um papel que te marcou, acho que bastante, foi Garota da Mota. Isso. O teu personagem era a Val, não é isso? Isso, a Val, a gerente da firma de motoboys. Como foi fazer a Val? Ah, foi muito... O quê? O que você falou? Vivenciar a Val, como foi? Foi muito legal, porque, assim, foi o primeiro papel, assim, maior que eu fiz na TV, né? Já tinha feito coisas... Ah, uma coisa ali, outra ali, sabe? Daquela que você vai ficar bom, acabou a sua participação. Então, a Val, foi, assim, era uma série grande, né? Sei lá, primeira temporada, a gente ficou oito meses gravando e depois teve a segunda temporada mais seis meses, né? De gravação. Então, era uma personagem muito divertida, porque era, assim, a coroa que se acha a delícia do pedaço e meio uma morada, mas no engraçado, sabe? Era um amor engraçado e ela ficava muito bonita mesmo e tal e uma pessoa prática. Então, foi muito divertido. E aí, eu tinha o Thiago Amaral como o parceiro, a dupla, né? Ele era, tipo, o meu secretário na primeira temporada. Na segunda, eu baixei de porto e ele virou meu chefe. Então, era assim, a gente fazia um jogo muito gostoso, porque a gente já saía, ele morava perto de casa, então, a gente já saía de casa já passando texto, inventando coisas. E aí, o nosso jogo era muito legal, a gente inventou muita coisa, tinha capo sem parar. Foi muito divertido, foi gostoso mesmo fazer. Bom, para você que está assistindo... Assim, tipo, tem uma coisa... Ah, esses personagens que são mais, assim, engraçados, você pode... Ah, se diverte mais, né? Que aquela coisa sofrida. Para você que está assistindo capo, né? Na linguagem dos atores, das atrizes, são... São um texto inventado ali na hora pelo ator, pela atriz, que não está no contexto, mas que aparece, né? E dependendo do diretor ficar muito bravo. Tem diretor que não liga, mas tem diretor que liga muito. Eu peguei um diretor uma vez que não gostou, eu falei alguma coisa a mais que não devia falar, ele ficou puto. Não, mas por que você falou isso? porque eu esqueci a outra fala. Enfim, o Jorge Dória era um expert em capo, né? Metade do espetáculo do Jorge Dória era capo, né? Ah, é? E bem colocados. E ele deitava e rolava, né? É. Deitava e rolava. Fernanda, uma outra coisa. Você está fazendo um trabalho de pesquisa sobre a vida, né? Ela fez uma autobiografia, ela é escritora e prostituta. A Gabriela Leite, que é fundadora da Das Puc, que é uma alusão à Das Lu, não é isso? E na época, eu lembro que quando ela fundou a Das Puc, na mídia toda, né? Lógico, foi para cima, e que a Das Lu ficou incomodada, querendo tirar, querendo deixar, e como assim, essa coisa? E ela, não, não vou desistir, e a Gabriela continuou, continuou, e agora você está fazendo uma pesquisa sobre esse mundo, né? Das prostitutas. E você quer encontrar um teatro essa história dela, não é isso? Isso, isso. Eu, na verdade, encontrei esse livro quando eu estava fazendo, estava ensaiando a Bajor Lilás, do Marcos, e eu, querendo saber mais sobre esse universo da prostituta, das putas e tal, e aí eu me deparei com esse livro da Gabriela Leite, fiquei super interessada na história dela, porque foi uma mulher que, de classe média, que estudou na USP, não sei o quê, e foi secretária da, de multinacional, e tal, e ela tinha, assim, um apreço muito grande pela liberdade, né? E, enfim, ela resolveu virar prostituta. E foi, foi uma escolha e foi batalhando por isso e ela era uma pessoa muito, assim, que lia muito, né? A infância inteira, ela não gostava nem de ficar de boneca, ela lia. Então, ela foi, assim, a primeira prostituta a falar em público, sabe? Não teve um evento desses de periferia, da mulher, que a Benedita, Benedita da Silva era deputada na época, viradora, sei lá, não lembro direito, e aí ela chamou as mulheres da periferia para poder falar, explicar quais eram os problemas, e aí a Gabriela falou, olha, eu sou puta e acontece isso, aquilo, falando o que, quais eram as questões da classe, assim como todas da classe estavam falando. Então, as pessoas, né, ficaram atentas ao que ela estava falando e ela começou a ser o representante da sua classe, né, e lutar pelos direitos, lutar pela regularização da profissão, porque a profissão, ela não é, ela não, não é crime, mas não é regularizada. Então, tudo que envolve a prostituição, né, tem coisas que são, que não são legais, tipo as casas, né, os patrões, os capitões, então, ela lutou pela regularização, por ter uma lei para regularizar a profissão, ela conseguiu ter a profissão, é um código de ocupação de profissões que toda profissão tem, então, ela conseguiu que tivesse isso, e aí, enfim, trabalhando, falando daqui, dali, aí ela viajou o mundo inteiro falando, encontrou com outra prostituta que se chama Lourdes Barreto, que está viva, né, a Gabriela morreu. Ela morreu em 2013, né? É, em 2013, ela morreu de câncer, né, morreu por 60 e poucos anos, e ela, junto com a Lourdes Barreto, fundou a Rede Brasileira de Prostituição, fez o primeiro encontro nacional de prostitutas, enfim, ela articulou a classe para que tivesse condições melhores de trabalho e a pessoa pudesse falar qual é a profissão dela, ela ganha a vida com isso, né, tem tanta dignidade quanto qualquer outra profissão, né, mulher da vida, enfim, quem não é mulher da vida é mulher da morte, eu sou mulher da vida, eu batalho pelas minhas coisas, né, eu sou atriz, eu escolhi ser atriz, né, até fiz outra faculdade, faculdade de zootecnia, mas, enfim, eu resolvi ser atriz, escolhi ser atriz, e eu dou a minha vida a isso, né, então eu sou uma mulher da vida, e aí eu estou fazendo essa pesquisa, e aí a Gabriela, nessa, você perguntou da Daspo, né, ela tinha, com outras pessoas, fundada essa rede brasileira de prostituição, fundou uma ONG chamada da vida, e aí elas queriam, né, conversando, assim, no bar, ela gostava muito de bar, de boteco, todas as reuniões dela eram nos botecos, não sei o que, e ela estava no bar conversando com os amigos, e, né, falando, a gente tem que fazer uma confecção, não, confecção não, vamos fazer uma grife, né, para poder, dinheiro para poder, né, manter a ONG, para conseguir as coisas, né, ela trabalhou também muito, batalhou muito na luta contra a AIDS, né, ela trabalhou no Ministério da Saúde, para, enfim, para conscientizar as pessoas, as prostitutas, a usar a pavizinha, assim, como os seus clientes, né, os homens que iam lá, enfim, mas, enfim, ela falou, não, vamos criar uma grife, e aí o amigo, assim, que estava no bar também, falou, vai chamar das PUC, e aí algum jornalista que estava do lado, porque estava rolando a história lá da Dasdú, do imóvel, é, a Dasdú estava sendo processada por causa de um negócio de imposto, não sei o que, estava aquela coisa, a Dasdú era o chans da Caríssima, né, uma loja Caríssima e tal, e aí a gente teve algum jornalista que estava do lado da mesa e ouviu o negócio do Daspul, e já saiu uma notinha no jornal, e saiu essa notinha no jornal, mas eles não tinham nada ainda, eles não tinham como que ia ser essa grife, como que ia ser, como é que não ia ser, e aí já veio logo uma notificação da Dasdú, porque como assim, vai fazendo negócio das PUC, as PUC fazendo, né, fazendo esse joguinho de palavras, e, né, a loja Dasdú, tão chique, não sei o que, né, como, e aí já veio uma notificação, aí já veio uma outra notícia em cima da notificação, entendeu, tudo virou enorme, aí elas falaram, bom, então vamos correr e vamos fazer um desfile, e aí foi isso, correram, fizeram desfile, e no desfile desfilavam, elas convidaram muitas prostitutas, tal, e esses desfiles aconteceram e acontecem até hoje, e desfilam várias mulheres, né, como diz a Lourdes Barretas, tem as putas e as putas raiz, a puta raiz é aquela que, que não trabalha como profissão, de prostituta, mas é prostituta de raiz, que tá ali, tá trabalhando, né, tá falando, por toda a classe, então, às vezes tem o desfile, aí fica, é puta, não é puta, como é que é esse negócio, né? Eu lembro que na época, incomodou muito, muito a da sua, eu lembro que na época, foi uma coisa assim, e é o que você falou, eles estavam numa evidência, na mídia toda, com sonegação de impostos, o prédio que estava irregular, na Marginal, na Nações Unidas, na Pernas Juscelino Komitschek, e assim, e ao mesmo tempo, foi uma baita de uma sacada, foi o pulo do gato, não, vamos fazer a Das Pou, certo, né, cara? tem uma música, tem uma música que toca no desfile, que é assim, Das Pou é uma puta parada, Das Pou é uma parada de puta, é coisa muito legal, assim, muito bom. Ah, que bom, e a ideia é você levar isso para o teatro logo após a pandemia, ou vai ter um tempo de pesquisa ainda, eu sei que você não tem muita pressa de estrear esse espetáculo, né? É, agora eu até acabei de colocar em edital, né, vamos ver, escrevi ontem, acabei de escrever ontem, eu me juntei, né, juntei a Malu Bazan, que vai dirigir, aí conhecemos a Elayne Bortolanza, que é a coordenadora da Das Pou hoje, uma grande amiga da Gabriela, e aí eu fui conversar com ela, assim, tipo, conhecer, saber mais, tal, no fim, ela queria muito também fazer um espetáculo sobre a Gabriela, ela é produtora, e, então, ela está com a gente também no projeto, como produtora e como, como, assim, assessora de conteúdo, né, ela conhece todas as pessoas, ela está se envolvida, ela é também da ONG, do coletivo, lá, chama coletivo, conta da vida, e aí chamamos a Caroline Margoni, que é dramaturga, então, nós quatro estamos nessa pesquisa, entrevistamos pessoas da família dela, as duas irmãs, a filha, a neta, o ex-companheiro dela, alguns amigos, algumas amigas que são ativistas também, putas ativistas, né, uma da Associação de Pernambuco, que é a Vânia Rezende, depois a Lourdes Barreto, que é lá do Pará, enfim, estamos fazendo essa pesquisa, além das coisas que a gente, que a gente tem de, de arquivo, de imagem, né, entrepistas que ela deu, e coisa, então, a ideia, então, a gente já tem todo mundo que vai trabalhar, também, toda a ficha pública, já está todo mundo já, super convidado, e, olha o barulho, Fernanda Batista Moro, então, e aí a ideia é misturar também com algumas, com imagens da Gabriela, tal, não sei, a dramaturgia está sendo construída também, então, então, nessa fase, a gente talvez, se não estivesse na pandemia, estava ensaiando, alguma coisa assim, ou indo fazer entrevista lá no Rio de Janeiro, ou lá em Belém, e aí, com essa coisa da pandemia, a gente fez as entrevistas todas por Zoom, então, conversamos em Berlim, conversamos em Pernambuco, no Pará, assim, né, e a ideia é, quando a gente conseguir começar a ensaiar, fisicamente, né. Ah, que bom, Fernanda, que bom, e é um mundo, eu acredito que seja um mundo, que assim, não são só flores e festas. Não. Não, não é não, é barra pesada, né, cara, é um sofrimento, não é? Porque é uma situação muito estigmatizada, né, sabe? A pessoa fala assim, ah, o que, não, o que, o que levou aquela pessoa a ser prostituta, né, quer dizer, sempre é uma escolha, é claro que, claro que, tem pessoas que têm mais escolhas, mas, por menos escolhas que você tenha, de alguma forma, você faz uma escolha, entendeu? Então, e fala, ah, o que levou o Pula Gatão Pedrinho, sabe, o que levou ele a ser garçom, o que me levou a ser autrisa, e questiona isso, sabe? Então, é muito estigmatizada, e essa é a profissão mais antiga, né, que existe. Sim. E é engraçado, porque, assim, a Pula é estigmatizada, mas a pessoa que vai procurá-la, não é, nunca é criminalizada, né? Claro que, assim, eu acho que, se você pensar nisso, tem, assim, a exploração infantil, tem o, o tráfico de pessoas, mas isso é outro assunto, né? Se você pensar numa mulher maior de idade, né, ela faz o que ela, o que ela achar que ela vai fazer com o corpo dela, né? Até uma das prostitutas falou assim, ah, falam que eu vendo o corpo. Se eu, menino, eu trabalho há 30 anos nessa profissão, se eu vendesse, meu corpo não tinha mais nenhum fio de cabelo, né? Então, quer dizer, é uma troca de serviço, né? Ela trabalha e ela recebe por isso, né? Então, e acho que a Gabriela, o que ela lutava muito é por não vitimizar, não olhar, sabe, esse olhar da vítima. Ficar de coitadinha. É, da coitadinha, né? E esses primeiros encontros que ela começou a fazer, todos, eram os encontros da pastoral, da igreja, que queria, né, enfim, fazer conversas e tal para tirar a prostituta da prostituição, né? Então, tem muitas que falam, vai querer me ensinar a fazer pão de prato, pintar pão de prato, né? Não é por aí, né? Vamos fazer, e eu acho que até esses encontros fizeram com que elas se fortalecessem, com que elas entendessem, que era necessário se organizar para falar, para, enfim, para conseguir condições melhores mesmo de vida e de trabalho, né? Tá, então vamos aguardar, então, aí a história da Gabriela Leite, né? E você vai fazer a Gabriela, é isso? Eu vou fazer a Gabriela. Olha que resposta, hein? Quero ir na estreia, hein? Quero ir na estreia, hein? Sim, já está convidado. E, Fernanda, e muitos prêmios também, alguns prêmios também em cinema, em TV. É, prêmio, vou falar, não me percebi muito prêmio, mas acho que o prêmio é poder, para mim, o prêmio é poder ser atriz, trabalhar nisso. Gostar do que faz. Hã? Gostar do que faz. Gostar do que faz, poder, exatamente, poder trabalhar no que eu escolhi fazer, sabe? Então, é, então, sei lá, ganho um prêmio, outro ali, ganho prêmio, não ganho prêmio, todos bem-vindos, tal, 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 mas o maior prêmio é poder realmente fazer o que eu gosto, né? e é isso. Você teve alguns entre eles no 44º Festival, melhor atriz, não foi isso, no Popcorn Festival? É, é, com o Curta do Guilherme Andrade, o Guilherme Andrade é um cineasta, um jovem cineasta, e esse foi o filme que eu fiz com a Denise Weiber, chamava Fágio, é, o meu filho fez também, e aí, esse garoto tinha 17 anos na época, e aí ele chamou a Denise, na maior cara de pau, estava sendo muito legal, né? E aí, agora ele já fez quatro filmes, aí todo filme dele eu faço. Agora ele fez um outro que está aí também andando, está no Festival no Rio, com as Exita Matos, a Tuna Dueck, ele, o Guilherme Andrade, muito talentoso. E entre esses três caminhos, TV, teatro, cinema, a Fernanda Viacava, fica mais à vontade, passeia com mais desenvoltura, em qual deles? Ou em todos? Ah, eu, assim, eu acho que cada um é um, né? Cada um é uma linguagem, ok. Cada um é uma linguagem, eu acho que cada um tem uma coisa gostosa, assim, e coisas mais chatas. Mas, assim, eu até falo assim, tipo, o jogo é como se fosse jogar futebol. Eu posso jogar futebol de botão, posso jogar futebol de salão, futebol no campão, e tem aquelas regras, né? Então, em cada espaço, como é que eu vou jogar dentro daquelas regras básicas, né? Então, eu acho, quando você encontra, assim, pessoas que você, boas de jogar, tanto assim, na direção, quanto outros atores, né? Então, às vezes, você é um trabalho na televisão, você tem um ator bom de jogar, aí é uma delícia, é um delírio. E se você está com um personagem bom também, assim como no teatro, às vezes você tem tudo naquela peça, tudo perfeito, a produção perfeita, não sei o quê, mas às vezes não dá liga num ator e outro, sabe? Às vezes, você sai, 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 faz pouco tempo a peça, né? E às vezes tem um puta jogo gostoso, como no Memórias Não Inventadas, o jogo é uma delícia, é maravilhoso. A gente não quer parar de fazer a peça nunca mais, sabe? Ah, né? Então, aí, assim, não assisti. É, aí o que tem, assim, no teatro, o tempo de ensaiar, os ensaios são gostosos, aí você volta para casa com ideia de uma coisa, de outra, você está, assim, às vezes quase dormindo, aí você tem uma ideia de alguma coisa para levar para o ensaio do dia seguinte, aí você fica louco para chegar no dia seguinte para você experimentar, né? E aí, o que tem, sei lá, na TV ou no cinema, também você faz uma cena, aí você, eu gosto de rever lá na hora que o diretor está revendo lá, lá no monitor, eu gosto de olhar para saber como é que eu posso melhorar, o que dá para jogar melhor, né? E isso. E aí também o jeito de decorar cada linguadinha diferente, né? É, por isso que é bom ser atriz. E como é que, quando você era criança, você já queria ser atriz ou foi uma coisa que veio depois da faculdade? Como é que surgiu a coisa? Ou alguém na tua família já, né? Teve ator ou atriz na tua família antes de você? Não. Não, eu sempre quis ser atriz desde pequena. A minha irmã é atriz também, a minha irmã é palhaça, a Luciana me acaba, ela faz, ela trabalha nos rotores e também faz outras coisas. A palhaça dela é a Lola, a Brígida. E eu sou filha de muitos irmãos, né? Eu tenho, somos cinco. Então, a nossa brincadora em casa era teatro, a gente tinha fantasias, aí, sei lá, minha mãe, meu pai, dava fantasias pra gente, máscara, não sei o que, a gente também pegava roupa de um de outro, não sei o que, e a gente vivia brincando, fazendo histórias. E às vezes fazia rádio, também rádio novela, a gente tinha um daquele cassete, né? Fazer rádio novela e ficava brincando de teatro o dia inteiro. Então, eu desde pequena queria ser ou atriz ou cantora. Cantar, né? Eu canto mais no chuveiro, que eu te falo a minha verdade, que eu não canto uma boa maravilhosa de ir pra cantar. E aí, eu passei assim, eu tinha certeza que eu ia ser atriz, tal, ou então, na adolescência, também estudei um pouco de bateria, percussão, tal, que eu também gostava. Mas aí, quando eu fui ficando já mais morta, né? Primeiro, a minha ideia era fazer a ECA e tal. Só que aí, na época, ah, de prestar mesmo, eu peguei e me deu, sei lá, me bateu um medo, um negócio, assim, esquisito. E aí, eu peguei e fui fazer faculdade de zootecnia, que meu pai trabalhava com coisa de fazenda, não sei o quê. E eu sempre também gostei dessa parte de fazenda, de mato, de bicho e tal. E fui fazer zootecnia, desisti de ser atriz e fui fazer zootecnia, fui estudar lá em Uberaba. Estudei lá, mas aí lá, tomava duas cervejinhas, já imitava todo mundo, já fazia show no bar, era... Pronto, né? Era aquela coisa. É atriz, é atriz, é atriz. aí eu me formei como zootecnista, fiz muito estágio, rodei o Brasil, assim, fazendo estágio, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Boi Lhais, Minas Gerais, interior da Bahia, tudo fazendo estágio, Rio Grande do Sul, fiz estágio frigorífico, não sei o quê, capava boa, inclinava vaca, e aí eu me formei e comecei a trabalhar com meu pai, aí eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? A minha irmã, a Luciana, começou a fazer teatro lá na Sala Helena e eu fui assistir as peças dela. Cada vez que eu assistia, me dava um negócio, assim, sabe, no estômago, eu falava, gente, o que eu estou fazendo? Eu queria estar ali onde ela está, meu Deus, agora eu vou ter que voltar para a fazenda. E, assim, uma coisa que você está fazendo na faculdade, morando em República, também tudo é uma divertida, é uma farra, né? Depois que eu me formei e fui morar na fazenda, que, assim, seis, sete horas da noite, você não conversa com mais ninguém, né? Eu fui ficando meio deprimida, assim, e assisti minha irmã no teatro, e deu um negócio, assim, e fui passar as férias, pode continuar contando? Muito boa. Eu fui passar as férias na Bahia, com uma das minhas irmãs, a minha irmã mais nova, a Flávia, e aí, passando as férias, daí eu conheci o pai do meu filho, lá. E aí, ficamos lá, namoramos um pouco, então, voltei. Quando eu voltei, falei, gente, eu quero morar, sei lá, não quero mais ficar nessa fazenda, vai dar, vai dar para mim, estou louca. Aí, um amigo que morava nos Estados Unidos me liga e falou assim, Fernanda, vamos abrir uma poldada no Nordeste, eu não aguento mais ficar aqui nos Estados Unidos, e não sei o que, eu falei, eu não aguento mais ficar na fazenda, pelo amor de Deus, só bicho, só penilongo, boi, vaca, cavalo, o que é isso, o que eu estou fazendo aqui? Ele falou, vamos abrir uma pousada no Nordeste, eu falei, vamos, mas eu não tenho dinheiro, ele falou, não, o dinheiro eu tenho, eu não tenho lugar, eu falei, o lugar eu tenho, então me manda o dinheiro que eu vou arrondar um negócio. esse cara me mandou o dinheiro, e aí nisso eu já fui vendo lá em Morte de São Paulo, tinha uma pousada lá para alugar durante um ano, aí o cara me mandou dinheiro, eu peguei um busão, fui daqui até Valença, 32 horas de ônibus, a pousada custava 4 mil dólares o ano inteiro, para arrendar, mas era uma pousada assim de mochileiro já, mas era uma coisa assim, era uma pousada de mochileiro, sabe, daquelas que tem peliche, aí, bem mijogrio, e aí, eu peguei... Se o ventilador funcionar, está no lucro. O quê? Se o ventilador funcionar, está no lucro. Tipo isso. E aí, eu peguei, e fui com esse dinheiro para lá, e fui arrender essa pousada por um ano, e aí, falei para o meu amigo, então vem. Aí, esse amigo foi, mas esse amigo foi assim, tipo, ele chegou em novembro, curtiu o verão inteiro, foi embora. E eu continuei lá, passei quatro anos lá. Aí, lá no Morro de São Paulo, eu comecei a fazer teatro de rua. Eu me juntei com outras duas pessoas, um cara de Barberto Bahia, que até agora eu retomei o contato com ele, ele mora lá em Salvador, e uma outra moça, que já se foi daqui, para outro patamar. E aí, a gente começou a fazer teatro de rua lá, a gente foi montando coisas, histórias, e ia na praça, de manhã a gente punha lá, domingo ou sábado, hoje, tal hora, espetáculo. O nosso grupo chamava, é, grupo ensaio, porque a gente estava sempre ensaiando, né? Então, punha lá na praça e fazia, a gente tinha um, esse, meu amigo, ele era muito habilidoso com coisa de luz, não sei o que, ele fazia, a gente fazia uma iluminação, um negócio, mas a gente fazia lá na praça, às vezes a gente fazia na praia, a gente ia para outros povoados, fazia, às vezes ia de barco, às vezes ia de trator, e assim foi, aí, eu falei, não, eu quero ser atriz, eu quero ser atriz, aí depois de um tempo que eu estava lá, eu resolvi me estudar, aí fui estudar em Salvador, na UFBA, estudar teatro lá, e, aí quando eu já estava pensando em voltar, eu engravidei, aí tive meu filho lá, fiquei lá um ano de vida dele, e aí resolvi voltar para São Paulo, para estudar, aí vim para cá, estudar, tal, aí que eu entrei no Grupo Tapa. Você também fez algumas coisas no Grupo Tapa, falando em Grupo Tapa, lembrar mais uma vez, eu sempre lembro, toda semana, Fernanda, que o Grupo Tapa está numa campanha, desde a época, desde março, início da pandemia, que parou tudo, o SOS Grupo Tapa, então você dá um Google, Tapa, Grupo Tapa, qualquer coisa referente ao Grupo Tapa, que vai aparecer, várias maneiras de você ajudar o Grupo Tapa, no SOS Grupo Tapa, né, que eu, assim, é um grupo que eu tenho guardado de verdade, no coração, porque fez parte da minha vida, então, eu tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande pelo Grupo Tapa, não é um grupinho qualquer, é um grupo que está aí há 41 anos, sim, de existência, respeitadíssimo, premiadíssimo, onde surgiram grandes talentos, e tem lá, né, o... É, na verdade, eles estão fazendo uma campanha, né, de... Não é nem doação, é, tipo, é vender ingresso, né, vender ingresso antecipado. Exatamente, o SOS é uma... É assim, você vai comprar o seu ingresso antecipado, você tem fotos do Grupo Tapa, você pode ter um livro, entra lá no Google, vai lá que você vai ver como é que você pode colaborar com o Grupo Tapa, não é assim, pedindo dinheiro, não, você vai ajudar comprando o seu ingresso antecipado. É. É bem legal. É isso. Bom, você também passou pelo Grupo Tapa, sim, pela companhia Triptal também? Também a Triptal, na verdade, é, na verdade, eu conheci a Triptal antes que eu entrei num... Quando eu voltei da Bahia, eu fui fazer um curso lá no Vento Forte, lá, eu preciso entrar num teatro hoje, 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 sair ligando para as... Peguei a lista telefônica, sair ligando, o curso que começou hoje era um curso que tinha lá no Vento Forte, que o André Garoli dava aula lá. E aí eu fiz aula lá com ele e tal, através dele, eu conheci o Tapa e a Triptal. Na verdade, aí eu fui fazer... Eu fui operar Luz e Som, uma peça que a Triptal estava estreando, e aí fazia lá as coisas, primeiro som, depois passei para operar Luz, e aí depois um dos atores se machucou, aí eu entrei no lugar, no lugar, e aí eu fiz... Era tudo que você queria. É, eu que ficar escatiza para a pessoa. Mas aí, na época, o Tapa dava... Tinha muitas oficinas, e aí eu entrei lá, fiz oficina com a Denise, aí eu conheci a Denise, depois a gente trabalhou junto em várias coisas. Ela, como diretora, fiz duas peças com ela dirigindo, depois fiz curta, duas curtas com ela, um até ali, aquele ali de resto. Ah, não dá para ver daqui, mas enfim. é... É... Trabalhar com a Denise, acho que você gostou. Ah, demais, ela é demais, ela é minha mestra, eu falo minha mestra, ela fala, eu falo com isso, Fernando, mas ela é, assim, esse meu começo, assim, minha formação, realmente eu aprendi muitas coisas com ela, depois eu fiz outras peças como atriz com ela, direção do Domingos Nunes, e aí lá no Tapa também fiz oficina com o Brian, com o Guilherme, enfim, e aí também, aí vai nessa, aí você vai, substitui um aqui, outro ali, e eu fiz algumas peças, depois eu fiz peças, duas peças que eram, tipo, o começo mesmo, que era o Amargo Siciliano, eu entrei, eu substituí, mas depois eu fiz bastante, que era do Pirandello, depois vestir os nus do Pirandello também, é um maravilhoso, o Pirandello, aí depois fiz a Gata em Telhado de Zinco Quente, do Tennessee Williams, essa aí a gente rodou bastante, também fizemos o Banco do Brasil, rodamos bastante, então, para mim, eu acho que o Tapa é um, é a minha formação, né, intelectual do teatro, e acho que é onde eu aprendi a falar no teatro, né, enfim, e também lá você vai fazendo todas as, né, porque eu acho que tudo também é rede, né, é rede de trabalho, network, né, você vai conhecendo as pessoas, aí você vai vendo com quem você tem afinidades, né, e vai indo, aí trabalhei também, eu fiz, eu fiz umas contra-regradas do Parla Patões, logo no começo, fazer contra-regrada de figurino, né, fiz, aí trabalhei no Folias, uma época, com as meninas do Conte também, trabalhei, nós fizemos um espetáculo, né, eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz, a Ariella Goldmann, a direção, e era o prodígio do mundo ocidental, que foi no Sesc Piranga, e foi na Praça Rússica, no Teatro Sátiros, isso mesmo, foi bem gostoso de fazer também, né, era bem legal. Fernanda, você deixou de fazer muita coisa para seguir para o teatro, você deixou muita coisa para trás? Olha, Jarbas, eu acho que sempre quando você faz uma escolha, você deixa coisas, e você ganha outras coisas, né, então, eu acho que tudo que eu deixei de fazer, está tudo certo, né, eu acho que foram, foi em detrimento das escolhas que eu fiz, né, e às vezes quando você pensa, sei lá, às vezes você pensa, ah, eu poderia ter feito isso, mas, poderia, mas não fiz, hoje é isso, e aí o que eu poderia não ter feito, também me fez ser quem eu sou hoje, né, então, tudo que eu vivi, né, você pensa assim, ah, se eu tivesse sido atriz logo, né, quando eu já queria, desde criança, né, pô, foi passar um tempo, em Uberaba, fazendo, sei lá, cinco anos de zootecnia, depois mais quatro anos, mais, não sei, dez anos que eu poderia já ter sido atriz, talvez hoje eu fosse uma atriz mais famosa, sei lá o que, eu comecei, mas não é, entendeu, não foi, não foi assim, não foi assim que foi, então, eu acho que tudo que eu fiz, todas as escolhas que eu fiz, fazem ser quem eu sou hoje, e também essa coisa do sucesso, o que que é o sucesso, né, sucesso é você estar bem com você, com as suas coisas, se realizar, se produzir, né, sucesso eu acho que é você fazer o que gosta, né, é, é assim, você é bem sucedido, né, assim, é as coisas darem certo também, né, assim, você, a semente, você põe, assim, a semente, você põe energia, nas coisas, e acho que o sucesso é, ela, ela, acontecer, né, você conseguir realizar, né, e até quando você não realiza, porque às vezes também não é parceiro, de jeito. Tem uma coisa que eu penso muito assim, que é, a pessoa que fala, né, no domingo à noite, a pessoa vira e fala, putz, amanhã é segunda-feira, ah, vou ter que ir lá para aquele lugar para trabalhar, ela está no lugar errado. É. Isso é um sofrimento, ela ir trabalhar naquele lugar na segunda-feira, é. Está fazendo a coisa que eu não gosto, e fazer o que eu não gosto é muito ruim, né, eu... É, mas também, eu já, mas tem uma coisa assim, o ser humano, tem uma coisa que gosta de reclamar, assim, muita gente, é, tem prazer em reclamar, né, então, às vezes você vê até muito à toa, falando, ah, então, sem trabalho, não sei o que, arruma o trabalho, fica, porque essa produção, não sei o que, não sei o que lá, porque não sei o que lá, olha, a hora que eu cheguei, a hora que eu filmei até agora, então, quer dizer, é um pouco do ser humano reclamar, né, então, acho que a gente tem que mudar essa... Ah, mudar a ladarinha, gente, é isso aí, é isso, estou esperando, tem que esperar mesmo, eu estou ganhando uma diária, eu vou ficar aqui esperando, estou ganhando para esperar, né, então, é isso, se o cara reclama que ele vai trabalhar no dia seguinte, né, sei lá, tem que fazer outra coisa, não sei. Fernanda, então, a gente pode esperar um espetáculo breve, então, logo pós pandemia, vamos contar, você vai contar a história da Daspo. Vou contar a história da Daspo. E também, assim que acabar a pandemia, estou louca para a gente voltar a filmar o Sintonia, que é uma série que eu fiz na Netflix, que eu fiz uma pastora, um personagem que eu gostei bastante de fazer, e a gente também, antes da pandemia ia começar a filmar, aí parou tudo, então... Fala um pouquinho, fala um pouquinho desse personagem. Fala mais? Ah, então, a Sintonia é uma série que passou na Netflix, que ainda está, que passa-se numa favela, são três amigos, três jovens, não sou eu no caso, né, e uma, são os três amigos, um vai para a música, que são os três pilares, dessa favela, que um vai para a música funk, o outro vai para o tráfico, e a garota vai para a igreja evangélica, né, que são... Eu sei. É, e ela vai para a minha igreja, eu sou a pastora lá da, dessa igreja, tal, então acho que também foi uma série bem sucedida, um personagem também que eu curti fazer. Então agora também, assim, a gente, acabando a pandemia, não sei se é essa palavra, mas enfim, daqui a pouco, quando as coisas começarem a poder andar melhor, eu acho que a gente vai retomar as filmagens da segunda temporada. Legal. Fernandinha, foi, olha, quase já uma hora, já estamos a... Não, os minutos passaram assim, uau, muito rápido. Dá aquela miniserada, né? Não é? Então eu quero saber, assim, se você tem algum recado para deixar, para quem está nos ouvindo, lembrar que esse baixo papo fica gravado no meu canal, aí no YouTube, no jarapastoledo.com. Vai lá, faça sua inscrição no canal. E o nosso próximo convidado, na quarta-feira que vem, quem é? Que é o Juarez Bica. Ele é celebrante de casamentos, ele vai falar um pouco sobre a sua formação, sobre o mercado de casamentos, no meio dessa loucura toda, que essa pandemia aqui deixou tudo de pão da cabeça, principalmente o setor de eventos, o setor de cultura, teatro, cinema, televisão, enfim. Então esse rapaz, jovem, senhor, Juarez Bica, vai estar batendo um papo aqui com a gente na próxima quarta-feira. Fernandinha, mais algum recado teu? Já, vou te agradecer pelo papo, agradecer quem está aí com a gente, pelo papo. E é isso, estamos aí. Fernanda, super obrigado. E, como eu te falei, mesmo depois da coisa, dessa pandemia, eu quero muito continuar com esse canal de trazer atores, atrizes, arquitetos, psicólogos, como eu já trouxe, né? Eu quero dar continuidade a essa ideia de Ross, da HV7, e é isso. Mais uma vez, eu te agradeço, muito, muito, muito obrigado pelo papo, e conto com você aí. está ótimo. Eu que agradeço, Jarbas, um beijo. Tendo novidade, me liga, a gente faz um outro tela-tela. Está bom, está bom, combinado. Obrigada. beijo grande, Fernanda. Obrigado, Lina. Obrigada. Bom, para você que está aí em casa, me acompanhando, muito obrigado. E lembrar mais uma vez, se você vai na esquina, se você vai na padaria, não importa, usa a máscara, né? Vamos fazer a nossa parte para acabar logo com essa loucura e com essa pandemia, está bom? Muito obrigado, tenham um excelente final do dia e até semana que vem. Tchau.